Você já conhece a novíssima panela Air Fryer Smith 2000? Ligue agora e receba uma segunda unidade grátis! Eu sempre quis fazer esse tipo de propaganda. Você com certeza deve se lembrar muito de alguns produtos malucos que a Polishop traz pra você. Por exemplo, quem não gostaria, por exemplo, de ter uma panela Flavorstone, aquela panela que não gruda e não sei o que. Ou então, aquela primeira Air Fryer, eu não sei se você lembra, mas quem trouxe a Air Fryer pro Brasil foi a Polishop. Aquela Philips Valita, que era caro... Nossa Senhora, mas era caro demais da conta. Ou então, quem gostaria de ter um enchedor de pneu de carro? É, eu comprei esse aí. São muitos produtos malucos, muito experimentais. A gente adora ir naquela loja ver aquelas maluquices e só dar uma olhadinha, né? Mas, ao que parece, a Polishop não tá tão bem das pernas assim, não. Tem várias coisas acontecendo e hoje eu resolvi contar a história da Polishop pra você entender o porquê que ela está quase indo pra que esse lugar. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Vocês estão bão, né? Bom, pra gente começar essa história falando da Polishop e não se confunda, não é o do Grupo Imagem Teleshop, aquele do... da Saca Guins e tal. Esse é outra empresa, tá? O Polishop é outro esquema. A gente tem que começar falando do garoto propaganda, a pessoa mais famosa por trás disso tudo, que é o João Apolinário. Sabe aquele cara do Shark Tank? O cara que investe... Pois é, até isso meio que deu ruim agora, né? Mas vamos começar por isso. Vamos entender a mente desse rapaz. Ele cresceu em São Caetano, no meio de uma família de investidores. E justamente por isso que ele falou assim, papai e mamãe são investidores, então quero ser um investidor também. É meio que lógico, né? E qual que foi o primeiro investimento que ele fez? Num ringue de patinação lá no Guarujá. Nossa senhora, mas que aleatório, hein? Nossa senhora. E isso porque, na verdade, estava uma grande moda entre os jovens dessa época, né? Só que aí, gente, um ringue de patinação era uma coisa inovadora. Claro que deu errado numa... Errou feio, errou feio, errou rude. Então assim, é, meu, morreu, menino. Deu tudo errado. Ele perdeu um dinheiro considerável, né? Mas foi como se fosse a história de fracasso dele. Porque é que nem aquele coach que fica falando, né? Todo empreendedor tem uma história de fracasso. E aparentemente, essa foi a dele. E ele resolveu que agora ia mexer num negócio da família. Que não era nada que você está pensando. Na verdade, era uma loja de carros, né? Daí ele ficou ali por um tempo, né? E resolveu viajar pra Miami. Oh, meu Deus do céu, tô de fracasso. Vou pra Miami. E eis que ele volta em 1995 com uma ideia na cabeça. Que seria revolucionária e mudaria tudo. Ele voltou com uma ideia fixa na cabeça. João Apolinário agora ia vender remédios pra emagrecer. Sabe aquela pessoa que fica animada com as próprias ideias e começa a falar com todo mundo? Sabe, né? Quem que é? Não, não, calma, irmão. Não é assim. E fala assim, não, porque eu vou fazer tal coisa. E o povo fica olhando assim, é, é, mas não sei se você devia fazer isso. Você tem certeza que vai fazer isso? Não, é, não, mas eu vou. Mas eu tô querendo e tal. Eu me identifico com o João Apolinário. É, tá bom. O produto que ele queria fazer por aqui, vender, era uma 7-Day Diet. Que foi feito por um nutricionista lá, renomado. Sei lá se era renomado também, né? Que na época era um nutricionista do Emerson Fittipaldi, sabe? O cara das corridas. Pois é, miu. Só que a grande sacada do João Apolinário é que ele queria vender o produto dele de uma forma diferente. Ele queria vender pela televisão. E o povo fala assim, mas pela televisão? Olha o João Apolinário. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando. Não vai fazer isso? Pela televisão, você é doido, menino? Não vai fazer isso? Não, que bobagem. Renato, você deixa só mais um comentário que tem nada a ver aqui. Fala esse comentário, velho. Nada a ver. Porque o produto era uma sopa, né? É. O Fittipaldi morava lá num lugar que fazia uns free de vez em quando. Como que ele acha que o brasileiro vai ficar tomando sopa? Num calorão, né? Num calor danado. É, complicado mesmo. Você tem um ponto muito bom. Só que ele começou a insistir naquela ideia e acabou que ele lançou e o Emerson Fittipaldi virou o garoto propaganda daquele negócio. E dentro dessa caixa dos sete dias tem esse livrete. E aí você vai perder muito peso com isso. Aí pronto, né? Depois do lançamento desse negócio, vocês acreditam que eles venderam 600 mil kits? Eu tô passada, chocada. E foi pegando esse dinheiro e reinvestindo que ele fundou a Polishop. O nome Polishop é engraçado pensar nesses negócios assim. Porque você imagina que significa uma coisa de tipo assim, ah, vende muitos produtos, né? Porque Poli é muito, Shop é Shop. Mas não tinha nada disso não, sabe? O conceito vem mais de uma loja de política. Porque tipo, a política da loja era boa, prestava atenção nos... É, prefiro a minha explicação, muito melhor. É, eu achei nada mesmo. Eu vendo pra vocês, tá? E é só que a Polishop, né? De Poliprodutos só tinha um produto, que era essa sopa emagrecedora. Que em 1999 era vendida só por telefone e também pelo canal de televisão. Aqueles negócios, ligue agora e não sei o que. Pois é. Inclusive, aquela ideia dos comerciais super explicativos, sabe? Era a ideia do João Apolinari. Que era um comercial longo pra caramba. Que falava assim, você está cansado disso que não sei o que? Isso aqui serve pra isso. E ficava um povo testando um tanto de negócio. Vocês já viram um negócio assim, né? Pois é. Já que os comerciais eram muito longos, ele anunciava só em canais menores. Que ele pagava um dinheiro bem menor pra poder colocar um anúncio maior. Dava tempo de explicar todo o produto dele. Por isso que você nunca viu um Polishop na Globo, por exemplo. Mas na Sônia Abrão. Nossa, a panela iChef, né, Babelã? O tanto que a gente já viu. E aos pouquinhos, o catálogo da empresa começou a crescer bastante. E olha só. Em entrevista, o João Apolinari falou que logo depois de vender a sopa, ele começou a vender um aparelho de ginástica do Chuck Norris. Inclusive, vai ter vídeo do Chuck Norris aqui no canal, tá? Ou seja, no Sped, tu os esperar. E a partir daí, vários produtos foram adicionados ao catálogo. Muitos desses de aparelhos de ginástica, né? E aí era muito anúncio em televisão e tal. Acabou que o Apolinário, o Polishop, virou o homem da TV. O próximo passo foi começar a investir em ideias próprias. Em produtos deles mesmos. Que eram produtos que só eles iam vender. E a ideia deu super certo. E em 2003 foi o ano da primeira inauguração de lojas físicas. E eu queria exatamente um varejo que pudesse, primeiro, chegar ao consumidor, né? Aquilo que eu gostaria. Ou seja, na minha casa, em qualquer lugar, eu gostaria de poder ter acesso. E a segunda coisa, quer dizer, que a loja fosse uma coisa divertida, não uma coisa chata. É legal demais a loja. E o que eu quero é que a loja Polishop seja um grande parque de diversões. Ou seja, a pessoa entra lá e se divirta, mexe em tudo. Pô, eu quero que ela se divirta lá dentro. Muitas pessoas, hein? Nada é proibido. Porque a ideia de você ter uma loja do Polishop agora, é que você podia entrar lá, meio que se divertir com aqueles produtos malucos, e achar uma coisa que, normalmente, você nunca acharia. Hoje a gente faz isso na Shopee, né, Babarelando? Sim. Porque você fica lá rolando a página ali, ó. E acha assim, olha esse negócio aqui que faz tal coisa e tal. Então era mais ou menos isso. E em 2007, a Polishop virou internacional. E começou a exportar os produtos para outros países. E o negócio tava indo muito bem. E em 2011, veio um trem que encheu o saco de metade da população brasileira, que era o Polishop com você. Que era aquele marketing multinível que todo mundo tem alguém que já chamou alguém pra um cafezinho e era marketing multinível. Eu, inclusive, já fui chamado. E você que me chamou sabe quem que é. O seu foi Herbalife? Não, foi Polishop. Nossa. Aí eu... Ah, não... Nossa, mas foi tão triste. Demorou tanto essa reunião que eu já tava querendo. Então tá, né? Então obrigado. Eles lançaram até a própria marca de maquiagens, que chamava Be Emotion, e pegaram o direito de organizar, inclusive, o Miss Brasil. Quer publicidade melhor do que essa? E também em 2016 foi quando o João Apolinário foi convidado pra participar do Shark Tank, que com certeza tirou ele de trás das linhas de produção, né? E colocou ele como um grande expoente, um bilionário ali, que fazia muito investimento e tal, e ganhou um super renome. Ele lá já fechou várias parcerias, né? E com destaque até uma, que é uma empresa de tintas, que ele investiu 10 milhões de reais, e hoje ela tá valendo mais de 330 milhões de reais. Gente, é um trem que deu super certo, eu lembro de ter visto no dia. E qual que é a marca? Decor Colors. É que eles não pagaram nada, Babarelana. Tô falando da Decor. Já tá valendo demais pra gente falar. Meu, eu tô curiosa, você já falou de todos os produtos aí, só mais esse não gosto. É verdade. E o negócio parecia ir muito bem, tudo muito ótimo, né? Tanto que eles, em 2021, criaram um escritório até lá na China, mas... E eram algumas coisas que não deixaram a coisa ir tão bem assim. Nos últimos anos, a Polishop fechou cerca de 70% das lojas deles. E, recentemente, entrou na Justiça com um pedido de recuperação judicial, que eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas é aquele devo, não nego, mas pago quando tiver um jeito, né? A recuperação judicial é quando você monta um plano pra pagar todos os seus credores, que no momento você não tá conseguindo, e eles vão receber em algum momento, né? De acordo com o seu plano ali. E ele suspende essas dívidas por 180 dias pra você tentar se recuperar. Será que eles vão colocar as Flavorstone do estoque em promoção? Podia, né? Opa! Porque aí recuperava rapidinho. A gente mesmo ia lá bonito, né, Borelana? Com certeza. Uma coisa que aconteceu é que a pandemia tirou 70% do faturamento da Polishop. Porque, se você parar pra pensar, tava tudo fechado, e eu posso falar como experiência própria. Eu fui, uma vez eu entrei na loja da Polishop, e eu saí comprando duas coisas que eu achei, meu Deus, eu posso encher o pneu em casa? Aí eu comprei um negócio, é, Hulk, que você enche o pneu em casa. Então, vai muito dessa experiência de você ir lá pra comprar um negócio, ou só pra passear, ver um negócio diferente e ficar apaixonado. Com as lojas fechadas, não dava pra fazer isso. E também tiveram várias ações de despejo, porque as lojas não tinham como pagar o aluguel dos shoppings, que vocês devem imaginar que deve ser caro pra caramba, né? E o próprio João Apolinado teve que tirar dinheiro do próprio bolso pra colocar lá, pra sanar um pouco do que tava acontecendo ali com a Polishop. ele colocou 100 milhões de reais. Tudo isso? E vale lembrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O dinheiro do João Apolinado é uma coisa, o dinheiro da Polishop é outro. Tanto é que ele tem investimentos em várias outras empresas que tem dado vários lucros aí, por exemplo, essa da tinta aí, que, né, tá decolando. Sendo que a fortuna dele é avaliada segundo o número sai, a gente nunca sabe ao certo, né? Mas dizem que gira em torno de um bilhão de reais. O dono do cruzeiro tem muito mais agora a soberba voltou, Babarelando. Voltou. Quem diria que o dono dos supermercados e BH tem muito mais dinheiro que o dono do Polishop? Mas mesmo depois da pandemia, por exemplo, em 2023, a Polishop fechou no vermelho, faltando ali 155 milhões de reais. E tem, inclusive, uma grande explicação que veio um tempo atrás aí de por que isso tá acontecendo com vários varejistas, que é por causa das lojas americanas. Eu não sei se você lembra, mas um tempo atrás, as lojas americanas meio que estavam mal das pernas e também entraram num processo de recuperação judicial. Coisa que a gente nunca ia imaginar. Só que, americanas precisavam de tanto dinheiro que o dinheiro ficou um pouco escasso no mercado pra fazer empréstimo e essas coisas. Então, foi uma das explicações dadas pra Polishop também, né? Porque ela não podia, não tinha tanto acesso a crédito assim pra fazer alguma coisa. Então, foi uma confluência de detalhes que a pandemia deixou como um lastro que vai acontecer durante algum tempo ainda. Só que em 2024, né, o João Apolinário deu uma entrevista falando qual que é o plano dele pra salvar a Polishop. Que a ideia é dele investir 50 milhões de reais no negócio e também sair dos shoppings e abrir lojas físicas de bairro mesmo, perto da esquina de cada um, né? Pra poder ir lá gastar, até porque o aluguel deve ser bem mais de boa também. E a expectativa é que sejam abertas 23 lojas este ano, em 2024, e até 2028 sejam 300 lojas. E com esse negócio todo da recuperação judicial, ainda tem alguma chance dela ir à falência? Tem, mas é meio difícil, né? Mas inclusive tem um cara que se chama Ulisses Reis, que é especialista em varejo e que deu uma entrevista pra uma revista que se chama Oeste. Diz que um dos principais problemas da Polishop, na verdade, é só um, é o preço, né? Que é caro, hein? É caro. Porque antigamente, quando não tinha internet, as pessoas não comparavam muito o preço de uma mercadoria com outra. Você via lá a loja, você comprava o que você achava legal e pronto, acabou. Hoje tem como você comparar, descomparar e outra. Tem coisas que são muito mais baratas que aparentemente têm a mesma qualidade. A gente sabe que normalmente não tem, mas o pessoal também não é especialista, a gente não é especialista pra saber se é a mesma qualidade ou tal. E o pessoal acaba comprando o mais barato. É mesmo, Renata, e o povo tá certo. É, é o que cabe no bolso, né? E às vezes não é igual, 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 mas chega muito próximo. E quando a gente compra um negócio bom também, ou de melhor qualidade, que é mais caro, também a gente tem altos problemas pra revender depois, né? Não, e outra coisa, por exemplo, vamos falar da Flavorstone e da Polishop. Ela é uma panela muito boa. A gente comprou tem anos. Não precisa comprar outra. Não precisa comprar outra. É, o trem é bom mesmo. Fez durável demais. Inclusive, se quiser, manda mais pra nós, que a gente adora. Então, aparentemente, a Polishop não se adequou muito bem à era da informação ou da internet, mas tá movendo o curso dela pra voltar aos trilhos e continuar fazendo as suas propagandas de é o Web Toner. Aquele negócio que dá choque e você fica parado assim. É isso que tá acontecendo com a Polishop. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana, de segunda a sexta, às sete horas da noite, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!